Muito bem vindos a mais um vídeo, hoje temos mais uma dica deliciosa, um pão de leite super fácil, rápido e fica uma verdadeira delícia Um pãozinho de leite que não precisa sovar, nós vamos estar utilizando um ovo Uma xícara de leite morno, aqui são 100ml 3 colheres de sopa de óleo 4 colheres de sopa de açúcar Uma pitadinha de sal e um saquinho de fermento biológico seco de 10g Aí você vai misturar bem esses ingredientes Vou misturar tudo para ativar esse fermento Eu vou adicionar a farinha de trigo Eu vou adicionando aos poucos e vou falar para vocês a quantidade exata que eu utilizei Agora eu vou aqui adicionar mais um pouquinho de farinha E a gente vai mexendo bem até unir todos os ingredientes A massa ao ponto dela não é assim tão molinho, então eu vou adicionar a terceira xícara E é só continuar mexendo e envolvendo bem os ingredientes Doquei aqui o meu fuê pela espátula, que a massa fica um pouquinho mais pesadinha E a gente tem que estar misturando bem E como eu falei, não precisa sovar, é só mesmo estar misturando bem esses ingredientes Você vê que a massa já está mais resistentezinha assim, que não está grudando tanto nas mãos Você já pode parar de mexer e a gente vai aguardar que essa massa descansar até que ela dobre de volume Você percebe assim que ela não está grudando mais nas mãos A gente vai deixar essa massa descansando por em torno de uma hora e volta para terminar esse pãozinho No total eu utilizei 300 gramas de farinha Olha só como ela fica, já não gruda mais nas mãos É só descansar essa massa E a gente já volta para finalizar esses pãezinhos Tampa a massa, se não tiver tampa o seu recipiente pode ser com pano de prato E vamos aguardar uma hora até que ela dobre de volume Há de uma horinha que meu pãozinho descansou, olha o tanto que esse pão cresceu Eu vou transferir ele aqui para a minha bancada Vou polvilhar aqui um pouco de farinha para evitar aquele grude Transfiro esse pão para a minha bancada Olha só gente, quanto cresceu esse pão É uma maravilha E vou dividi-lo em partes Aí você vai fazendo assim Para dividir esse pãozinho em partes Para ficar mais fácil de a gente estar fazendo ele, abrindo ele Eu vou tentar fazer os tamanhos aproximados E agora aqui você pega com o rolo Se você não tiver rolo pode ser uma garrafa E vai abrindo ele nesse formato Compridinho E agora você vai enrolando ele como se fosse um racambole Já para deixar ele no formatinho do seu pão E daí você vai levar na forma untada com óleo Você coloca assim na forma e faz isso em toda a sua massa Vou abrir mais um aqui para mostrar para vocês Rodei os meus pãezinhos Eu vou cobrir eles aqui E vou deixar eles descansarem por mais 15 minutinhos Enquanto isso você vai ligando o seu forno Na temperatura de 180 graus Para que ele vá pré-aquecendo Passados 15 minutos Você leva ao forno Que já está pré-aquecido E a gente vai assar por torno de 30 a 35 minutinhos Olha o quanto cresceu esse pãozinho Meu pãozinho já assou Olha como ele fica super bonito Agora eu vou passar aqui por cima dele Um pouco de margarina Ele está quentinho Então eu não preciso nem derreter Porque ele vai derreter sozinho sobre o pão Só para dar um brilho Olha como fica bonito E agora eu vou mostrar para vocês aqui Além de bonito O quanto ele fica fofinho O cheirinho de pão aqui em casa está maravilhoso Façam na casa de vocês Que eu tenho certeza que todos vão amar Aproveitando já deixa o seu like Para ajudar esse vídeo a ser entregue A outras pessoas que também querem Uma dica deliciosa como essa Se você for novo por aqui Se inscreva no canal Sempre tem uma dica nova para você E olha só pessoal Fica super fofinho E olha a consistência dele por dentro Perfeita Fica muito bom Façam na casa de vocês Que todos vão amar Já vou transferir aqui Para minha cestinha de pães Preparar aquele cafezinho E me deliciar Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau E até a nossa próxima dica Tchau O que é isso?